Jô, abre pra mim, Jô, abre pra mim. Agora é a Larissa, ele adora quando eu digo abre pra mim. O Marcelo Rezende fala, porta pra mim, né? Eu falo, é o microfone, tem que abrir, né? É, concordo. Tá bom, então abre pra Larissa. Você abre pra Larissa, né? Pra Larissa você abre, mas quem vai usar é o Juju, viu? Ah, não interpreta como quer, né? Exatamente. Porque ele vai abrir o meu problema mesmo. Quando eu digo abre pra Larissa, ele fica feliz. Abre pro Juju, aí ele fica mais feliz também. De repente abriu o coração. Exato, o cara pensa tudo, sabe? Não conta dele, rapaz. Deixa ele pensar o que ele quiser, né, Larissa? Larissa, vamos ouvir qual música agora? Você vai tocar uma música raiz? Essa tá no meu disco, aliás. Isso aí, né? Sim, é uma música inédita. É uma guarânia que, aliás, eu sempre quis gravar, né? E nunca tive a oportunidade. E, de repente, eu recebi esse presente, né? E queria até aproveitar e desejar essa música pra uma amiga minha, que é uma dupla também maravilhosa, que é a nossa querida Madalena, que tá lá em São Bernardo, ouvindo o seu programa. É empresária e mãe do... Madalena, Madalena. É mãe e empresária. Madalena e quem? É a dupla, você falou? Ela é mãe e empresária da dupla Deluc e Gabriel, que é uma dupla que tá fazendo muito sucesso aqui em São Paulo também. Você é roqueira também, né? Na BC, curta o rock'n'roll também. É, roque lá nos DVD, maravilhoso. Curta o rock'n'roll também. Tava batendo Madonna mesmo. Foram 10 anos de banda country, né? Então, se eu não curtir um rock'n'roll, eu tenho que me internar, né? Enfim, vamos fazer essa guarânia então? Chama-se Gota de Perfume. Gota de Perfume? Isso, tá no disco também. Quem é o autor? É o Flavinho Tinto. Flavinho Tinto. Tinto? Isso, Flavinho Tinto. Beleza. Da fábrica Ritz. Ele tem a ver com o vinho tinto ou não? Olha, eu acho que ele gosta do vinho tinto também. Mas ele também não é uva, né? Aí eu deixo com a esposa dele, né? Ele está dizendo se ele é uma uva ou se é uma uva passa, né? Uma uva passa e lascou. Então vamos lá. Gota de Perfume. Só eu mesmo. Ela é uma uva. Uma uva, uma uva. Vestindo apenas uma gota de perfume veio em minha direção. É uma uva. Confesso, quase não controlo tanta emoção. Será que ele é real? Será apenas ilusão? Talvez seja meu pensamento Pegando uma peça no meu coração. Pede baixinho que aquele anjo não fosse viagem de uma paixão. O seu cheiro ainda está em mim Machucando meu coração Me fez ver você chegando aqui Mas foi só imaginação Foi gota de perfume Por você derramada Um milhete de adeus E mais nada E mais nada Beleza! Quem gostou, bate palma! Valeu! Larissa Tassi, gota de perfume Eu até comentei aqui com o Tassi ali Ela estava pelada Você foi o que eu falei Ele estava Deixa pro jogo Traduzido! Ele estava no Ele estava pelado Ou melhor, ele estava no No caso, né? Mas aí, se for um cara que canta essa música Claro, ela estava pelada Até porque quem compôs a música foi o Flavinho Tinto Ah tá, ele tinturou o negócio